Eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza Só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sei Se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada rumba Do que os peixinhos que darei na sua boca É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto do teu, é um pouco sozinho É um queijo de vidro, a vida é o sol É a noite, é a noite, é o nosso sol É a panorama no campo Uma da madeira, canga, canteira Que é mante da pereira É a madeira de vento Com batalha e canceira Com estela no fundo, é o queira, o queira É o vento ventando e vindo da ladeira É a viga e o vão, festa da chuminha É a chuva, chovendo, conversa liberada Essa coisa de março É o fim do que é ser É a macabra, é a chuva, quer dizer É um espinho na mão, é um clote no pás Mas quis amar, baste ver medo E quis salvar o meu coração Mas o amor sabe o segredo Que não pode matar o seu coração Aguante beber Aguante beber, calmará Aguante beber Aguante beber, calmará A beleza que existe A beleza que não é família Que também passa sozinha Ah, se olha essa peça Que quando ela passa O mundo é inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Fica sempre sem nenhuma Fiquem numa anotação Quanto a gente existe por aí Que fala tanto não diz nada Ou quase nada Já me utiliza de todo o escar E no final Não sobra nada Não é o é nada Fica sempre sem nenhuma Fiquem numa anotação Cuidado com uma anotação Cuidado com uma anotação Cuidado com uma anotação Até se mantinha de amor Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Eu não sou ninguém de rir Então pensa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não é assim Por se vou pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor